Música Eu já percebi, meu filho, não sei o que é Que moça bonita Regulando em cima de mim Desse jeito que a letra excita Falei que a vencida Temos o otário que ela desacredita Que hoje o jogo virou Minha hora chegou Que moça bonita Fazendo blood job e me lembrando o clipe da Anitta Desde pivete que eu tenho sonhado com essa vida Mas hoje o jogo virou Hora do show Duvidou que agora tu me esquece Todo som tá tocando e até que Várias gatas travando direct Minha vida virando uma série Uma com piscina o peito Outra com piscina o crepe Formosa igual Michael Jackson Me chamam de rei do sexo Era pra escutar O que meu amigo falava Você na minha vida Que moça bonita Que moça bonita Regulando em cima de mim Desse jeito que a letra excita Falei que a vencida Temos o otário que ela desacredita Que hoje o jogo virou Minha hora chegou Que moça bonita Fazendo blood job e me lembrando o clipe da Anitta Desde pivete que eu tenho sonhado com essa vida Mas hoje o jogo virou Hora do show Onde vocês Award viu Academia acial As Que A Como Me For Su Pray À Es É Div Su Sus Su Su Peguei a história de você